E a segunda rodada da semifinal do Januarense de Bado está se encerrando. O confronto entre Riacho, da Cruz e Unidos do Alto, chegando já a 27 minutos da segunda etapa, a equipe riachense vence por 4 tentos a 0. Gols de Igor, João Vítor duas vezes e Vinícius, o que qualifica a equipe a grande final da competição no Sub-17. O seu adversário sai do jogo desta terça entre Boa Vista e Santa Cruz, aqui mesmo no Monumental, às 19h. Outro jogo, ficamos devendo o resultado final, no Sub-15, o Riacho da Cruz venceu a Alvorada por 5 tentos a 0, com 3 gols de Guilherme e 2 de Cauã. O adversário também do Riacho sai nesta terça-feira, às 18h, quando Santa Cruz enfrenta o Nasa, aqui no Monumental. São as informações do Campeonato de Norse de Base, a segunda desta terça-feira, aqui, deixando tudo a par para o torcedor. E, é claro, sabendo que a Web TV Correio do Vale do Salvo Francisco vai estar, hoje, no Monumental, à noite, trazendo mais detalhes sobre esses dois confrontos. 18h, entre Santa Cruz e Nasa, e às 19h, Boa Vista e Santa Cruz. É o Demartes do Monumental do São Francisco para o Monte Castelo Esportes. 18h, Boa Vista e Santa Cruz.